Chega hoje, hoje acontece a semifinal da Copa das Comunidades e este ano foi um recorde na inscrição aí de times. Confira. Secretário, realmente foi um sucesso. Quantas equipes estiveram aí disputando aí neste torneio? É, Zé, nós tivemos um recorde de equipes, 52 clubes participaram dessa competição da Copa das Comunidades, que envolve todos os bairros da nossa cidade. É uma competição que bateu recordes até a nível de estado, não teve nenhum município que conseguiu fazer uma competição com um número tão grande de equipes. Então está de parabéns a todas as equipes, os colaboradores da Secretaria de Esporte, o Prefeitão de Guerreiro que tem dado apoio para que a gente possa estar dando continuidade a esse trabalho. E hoje, como você colocou, a gente vai fazer a semifinal ali no objetivo, colégio objetivo, e domingo, agora, final de semana, a gente vai fazer a grande final com as equipes que conseguiram passar. Essa semifinal ficou a Associação, o Clube Associação dos Baianos e Bela Vista, e Renier Son e Associação Esportiva União São João. Então essas quatro equipes vão sair ali quem vai disputar a final no próximo domingo. Agora, secretário, é uma Copa das Comunidades que realmente movimenta todos os bairros aqui de Três Lagoas? É, como você disse, a gente fez até uma forma de a gente estar prestigiando as equipes nos bairros. Então você vê que são todos os bairros da nossa cidade que tiveram aí uma equipe colocada nessa competição. E o mais importante, é que além desse entretenimento entre os atletas, não houve nenhum incidente, assim, foi tudo transcorrido da forma normal, parabenizar a equipe de arbitragem, que tem um contrato com a secretaria, que também, os árbitros, dentro do possível, fizeram o melhor seu trabalho realizado ali. Então é uma competição que realmente marcou a história do esporte entre a Lagoas pelo número de equipes, né? Porque você vê, 52 equipes, não é fácil você conseguir reunir. É, tanto que eu acredito que para o ano que vem a tendência é aumentar ainda mais o número de participantes. Mas parabenizar todas as equipes, né? Que infelizmente só quatro chegaram na semifinal e domingo só dois times vão disputar o título. Mas parabenizar todos os atletas, né? Que souberam se comportar dentro do regulamento que estabelece a competição. E parabenizar a população de Três Lagoas, né? Que teve o privilégio de poder estar acompanhando. Nós jogamos, fizemos as rodadas durante essa competição em todos os bairros da nossa cidade. Agora, secretário, começa já nesse próximo final de semana já o Varziano também, já dá o pontapé inicial por conta do ano eleitoral, foi antecipado. É, vamos fazer no estádio Benedito Soares da Mota, o madrugadão, sábado agora, final de semana. Nós vamos fazer ali a abertura já da competição, vamos sortear as duas equipes que vão jogar, tanto o Varziano como o Amador e também deu o número de recorde também, que deu em torno de 37, 38 equipes, né? Entre o Amador e o Varziano. É uma competição também, o Amador já tem um nível, né? Mais evoluído, por isso que são atletas, né? Amador e também o Varziano, que é uma forma também da gente estar contemplando, né? Os clubes aí dos bairros da nossa cidade. Agora, outro que está chamando a atenção no campeonato e está todo mundo querendo saber, é a Copa 60+. Como é que está o andamento dessa competição? É, estamos finalizando, Israel, as inscrições aí, já o pessoal dos clubes entregou a documentação. Eu acredito que para a semana que vem a gente vai estar também já estartando essa competição, que é também, assim, a gente inovou no sentido de dar oportunidade para as pessoas, né? Os atletas da velha guarda aí, que tem 60 a mais, vão poder participar. Nós vamos fazer o 45 mais e o 60 mais. Então, você vê que desde a criancinha ali de 9 anos até os 60 anos, a gente está fomentando o esporte, que é isso que a gestão Anjo Guerreiro tem de compromisso, né? Com os desportistas da nossa cidade.